Salve, meus amigos! Estou passando para fazer um convite para vocês, para você que frequenta o Yacht Club do Espírito Santo, para você que é associado, para você que tem um amigo que queira conhecer o mundo das regatas. No próximo final de semana, dia 30 de abril, 1º de maio, vai acontecer aqui em Vitória um evento, uma regata show. Uma regata para aproximar o público do esporte, uma regata num formato diferenciado. É o Match Race, são dois barcos apenas, um disputando contra o outro, mas são seis equipes. Vai ser um sistema de chaves, oitavas de final, partas de final, semifinal, final, mata-mata. E aí você vai poder ver de perto o que que é uma regata, com entendimento, vai ter uma locução, eu vou estar lá narrando a regata para vocês, vai ter animação com o som de primeira qualidade, o de Romão Durão, vai colocar o seu equipamento lá para quebrar, e o Junta Prata, para você que vai participar, que vai assistir, leva um pratinho para a gente fazer uma confraternização, para a gente trazer a vela para o público em geral, que é um esporte que é disputado lá na Casa do Chapéu, que ninguém vê, não entende quem está na frente e tal. Vai ser uma oportunidade para você se aproximar desse esporte, conhecer esse esporte e, quem sabe, se tornar mais um praticante do esporte do barco à vela, tá bom? Um beijo, um beijo a todos, nos vemos lá semana que vem, a partir das 11 da manhã até as 3 da tarde, mais um ano, sábado e domingo. Valeu galera, bons ventos a todos! Bom dia! Tchau! Tchau! E aí